Oi gente, tudo bem? Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre um assunto que as pessoas têm comentado muito ultimamente, é como co-criar no meio do caos, como co-criar uma nova realidade diante de tantas mudanças que nós estamos vivendo ultimamente, né? Bom, eu relacionei aqui pra vocês pra fazer esse vídeo, então eu vou dar uma acompanhada aqui no script pra eu não esquecer de falar nada pra vocês, tá? Então eu vou acompanhando aqui pra não esquecer de falar nada pra vocês. Então uma das coisas importantes pra co-criar no meio do caos, diante das circunstâncias, co-criar sobre pressão emocional, é primeiramente a gente esquecer a realidade atual, né? Esquecer as circunstâncias. Lógico, não ser um alienado e fingir que nada tá acontecendo, as suas circunstâncias atuais que não estão em congruência com o que você quer viver. Mas é importante a gente, quando a gente quer criar uma nova realidade, esquecer, fingir que as circunstâncias atuais, sabe? Não existem. Esquecer a realidade atual e focar no que nós realmente queremos. Isso é muito importante. Então, é... Nós somos co-criadores da nossa realidade. Então, tudo que nós colocamos foco cresce, acontece. Então, por isso que a gente tem que colocar o nosso foco aonde nós queremos chegar, no desejo que a gente quer realizar. Porque se você ficar colocando o seu foco no que tá acontecendo, nas circunstâncias que estão à sua volta agora, em você não ter o que você quer ainda, aquilo que você quer manifestar se torna mais difícil pela lei da atração. Então, você tem que... O que é a lei da atração, gente? É a lei da vibração. É uma das leis herméticas do universo. A sua vibração, o que você atrai, é tudo que está dentro, é o como que está fora na sua realidade. Então, tudo que você tá vibrando, tudo que você... É uma soma dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas palavras e das suas ações em congruência com aquilo que você quer. Então, essa é a sua vibração para o universo. Então, se você foca no que você não tem, no que... Em como está a sua circunstância agora, fica mais difícil você mandar aquela vibração para o universo que você quer. Então, você tem que focar no que você quer, colocar a sua intenção naquilo. Vibrar naquilo que você quer. E estar em altas vibrações para que o universo manifeste que é na sua vida. O que são altas vibrações? Gratidão, amor, alegria, harmonia, serenidade, paciência, paz, né? Tranquilidade. Então, primeiramente, visualizar o que você deseja. Visualizar, gente, é muito importante. Principalmente na hora que você vai dormir, né? Que é aquela hora, aquele momento que a sua onda cerebral abaixa e o seu inconsciente, o seu consciente, que é 5%, descansa e quem começa a trabalhar é o seu inconsciente. E quem joga informação para o universo, o seu inconsciente, é o inconsciente que tem comunicação com o plano espiritual, com o nosso eu superior, com a sua cinteira divina, com Deus, é o seu inconsciente. Por isso é importante você jogar a mensagem para o seu inconsciente do que você quer manifestar. Então, visualizar, né? Não colocar atenção no que você não quer, né? Para cocriar a sua realidade. Ter uma intenção clara. Então, parte 2. Primeiro você tem... Então, primeiro você ignora a sua realidade. Ignorar, assim, gente, modo de dizer, né? Lógico, você está aqui vivendo, tudo aquilo, você tem suas coisas para fazer, mas não colocar tanto foco no que está acontecendo. acontecendo ou não ter o que você deseja. Então, o ponto 2. Ter uma intenção clara do que você quer. Então, o que você quer? Eu vejo muita gente falando assim, ah, mas eu não sei o que eu quero. Gente, eu vi esses dias um vídeo de um filósofo, ele estava dando uma palestra na Universidade FAP de São Paulo. Inclusive, os psicólogos gostam muito de dizer essa frase, que é aquela passagem de um desenho da Walt Disney, que ela está numa estrada, né? E ela fala assim, é... Para onde que está essa estrada aqui? Fala para o gato que está em cima de uma árvore. E o gato olha para ela e fala assim, para onde você está indo? Aí ela diz, ah, não sei, eu estou perdida. E o gato responde para ela, bom, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve então, né? A mesma coisa é o universo, gente. Essa história que as pessoas falam, depois que eu estudei física quântica, mecânica quântica, leis herméticas, entendi como funciona o universo. Essa história de, ah, eu não sei o que eu quero, mas deixa nas mãos de Deus. Gente, Deus, ele está acima de todas as coisas, sim, eu também acredito em Deus. Porém, Deus nos deu o livre arbítrio, que é o quê? Ele quer que a gente coloque os nossos talentos para trabalhar. Então, o que Deus quer? Ele pode te dar o que você quer, mas Deus quer algo em troca. Ele quer que você coloque as suas habilidades, seus talentos para trabalhar em função do universo também. E Deus nos dá o livre arbítrio para que a gente não seja um barco sem motor jogado ali no oceano, indo de um lado para o outro. Qualquer lugar que a vida jogar serve. Deus não gosta de gente fraca, gente, que fica esperando, ah, que Deus vai me dar um rumo, Deus vai me mostrar o que é bom para mim. Então, qualquer coisa serve, né? Qualquer coisa que o universo mandar para você vai servir, já que você não sabe o que você quer. Entende? Então, a gente precisa ter uma intenção clara, gente. Olha para dentro de você, veja qual é o seu desejo, qual é o seu sonho, né? O que você realmente quer para a sua vida, né? Sonhe, sonhe alto. Então, assim, criar o que você quer, ter uma imagem clara do seu sonho. É muito importante você ter uma imagem clara. Sabe quando você fecha o olho, você fala, ah, como seria bom ter a vida X, daquele jeito, naquela casa, naquela cidade, naquele país, ter o carro X na garagem, ter aquela casa na praia, ter aquele negócio próprio, que é o meu sonho, o meu dom, o meu talento. Tipo, você gosta do quê? Você gosta de cozinhar? Nossa, não seria legal você ter um restaurante? Ter um negócio próprio? Então, sabe isso, assim, você pensar assim, quais são os meus desejos, os meus sonhos? Né? E, gente, eu já vi pessoas falando assim, ah, mas é pecado, é desejar ter algo melhor, é coisa do ego. Gente, existem duas coisas aqui, não tem nenhuma importância você também querer manifestar desejos que algumas pessoas chamam do ego. Ah, eu quero uma roupa nova, ah, eu quero um carro X, não tem nenhum problema, você pode ter isso. Mas também tem aqueles desejos da alma, sabe assim, aquilo que é um sonho realmente seu, sabe? Aquela coisa, que foge um pouco de aquilo que quando você tiver, não é só o material que vai suprir, é uma realização. Assim, quando acontecer, você vai falar, ah, merda, agora eu tô feliz em todos os sentidos. Entende? É isso. Então, ter uma intenção clara e uma imagem mental do seu desejo. Saber exatamente o que você quer. Por isso é importante fazer também o quadro dos sonhos, né? A técnica do quadro dos sonhos, você coloca uma montagem das coisas que você quer manifestar e coloca num lugar onde você vai ver sempre. É muito interessante isso também, fazer a agendinha da gratidão, porque no momento que você está anotando ali na agenda as coisas que você quer, agradecendo como se você já tivesse, você não tem ainda, mas você tá agradecendo como se você já tem. Naquele momento que você tá anotando, começa a observar, você começa a visualizar, sem você perceber. Tem gente que fala assim, ah, não consigo visualizar, não é possível. Na hora que você tá escrevendo aquilo, vou dar um exemplo, tá? Ah, eu tô anotando ele no caderno da gratidão. Muito obrigada, estou muito feliz e agradecida pelo carro X, da marca X, da cor branca que eu manifestei em minha vida. Ele tem bancos de couro. Quando eu abro a porta do carro, ele tem um cheirinho de couro. Vocês perceberam que agora, enquanto eu tô falando isso, a mente de vocês foi até um carro branco e vocês imaginaram um banco de couro? Entendeu como que é? Ou se eu escrever aqui, estou tão feliz e grata, pois retornei à cidade de Nova York, fiz uma viagem, estou de frente pra Torre Eiffel. Pensa, enquanto eu tô falando isso aqui, vocês estão visualizando aí, na mente de vocês, o que eu acabei de falar. Então, por isso que é importante fazer também a agenda da gratidão. Porque você vai afirmar aquilo que você quer. E sempre como se já estivesse realizado. Então, eu anotei aqui até pra vocês um ponto importante. O nosso DNA, ele é influenciado pelo som, o DNA do nosso corpo. Pelo som, pela nossa voz, pelos decretos, pelas palavras, pelas afirmações, pela visualização, pelos binaurais, pelas orações, pelos mantras, pelos pensamentos, pelas ações. Então, é um conjunto de coisas que faz com que a nossa mente capte aquilo e fale, hum, eu acho que ela quer isso mesmo, sabe? Então, é impregnar a nossa mente com aquilo que nós desejamos. Então, aqui, a parte 3, eu anotei aqui. A nossa intenção clara colapsa a função de onda. A nossa vontade, o nosso desejo, nossos pensamentos, palavras e ações. Então, o que é o colapso da função de onda, gente, na física quântica? É um momento em que aquele nosso desejo, ele desce do vórtex do universo, da matriz divina, da mente de Deus, da quinta dimensão, e se materializa aqui na nossa realidade. O momento da materialização do nosso desejo, o momento em que aquilo está acontecendo, isso é o colapso da função de onda. Que isso é explicado pela física quântica. Então, aquele momento aqui, aquele nosso desejo, toma matéria e se materializa aqui na nossa realidade. A quarta parte, ter autorresponsabilidade por tudo que está na sua vida. Tudo começa e termina em nós. Então, tudo começa e termina em mim. Tudo começa e termina em você. Então, aonde está a sua atenção neste momento? Que é o que está falando aqui no começo, tá? Então, aonde está a sua atenção? A sua atenção está no passado, nas coisas que te aconteceram e te aborrecem, naquilo que não deu certo, naquelas pessoas que te fizeram mal, está nas circunstâncias que estão à sua volta e que não estão te agradando, ou a sua atenção está em melhorar o seu nível de ser, né? Elevar a sua vibração, se conectar com o seu eu superior, com Deus, com o universo e colocar a sua atenção ali aonde você quer chegar, no seu sonho, no seu desejo. Então, aonde está a sua atenção, né? Quinta parte, não se preocupar com o como. Com o como vai acontecer, né? Como que aquilo que você deseja vai chegar na nossa vida? Porque o como, gente, não é trabalho nosso. A gente tem que ter ação. Não ficar de braço cruzado, deitado no sofá e falar Ah, Deus vai me ajudar, o universo vai trazer o que eu desejo. Não, você ter também ações, ações diárias no seu dia, sabe? Principalmente ações relacionadas com o seu desejo. Então, fazer as técnicas, fazer afirmações sim. Se você precisa curar suas crenças limitantes enquanto o universo está trazendo aquilo para você, vai limpando suas crenças limitantes, faz o ponopono, faz técnica IFT que eu tenho aqui no meu canal, faz técnica hertz, procura fazer yoga, meditação, que é para te trazer para o momento presente. Então, é importante a gente estar com a atenção plena no momento presente, não estar nem no passado, no futuro, para que na hora que o universo chegar, tocar a campainha ali da tua casa para te dar o seu desejo, você estar no momento presente. Porém, estar em harmonia com o seu sonho. Você quer fazer uma viagem para o exterior? Você está planejando sair do país, estudar fora quando toda essa pandemia estiver ali estabilizada? O que você está fazendo? Você está estudando o idioma do país para onde você quer ir? Você está procurando saber sobre a cidade onde você vai morar, sobre o país, como conseguir morar lá legalmente, como que você pode conseguir um trabalho naquele lugar? Enfim, gente, é isso. Estar em harmonia. Procurar ver fotos daquele lugar. Andar pelo Google Earth ali, pelas ruas da cidade onde você vai viver. Sabe, se conectar com pessoas daquele lugar. Entre em grupos no Facebook relacionados àquilo que você quer realizar. Se você quer ir para outro país, tem muitos grupos no Facebook brasileiros na cidade tal. Você entende? Então, estar em harmonia com o seu desejo e deixar o como para o universo. Porque, gente, quem é que manifesta os nossos desejos? É o pensamento? Não. Pensamento é importante, mas não é tudo. É a sua palavra? Também não. É importante para manter você alinhado, para manter o seu código vibracional, mas não é tudo. É o seu sentimento? É o coração? O coração também é o mais importante, mas não é o que manifesta o seu desejo. O coração é 5 mil vezes mais potente do que o seu pensamento. O pensamento é elétrico. O coração é eletromagnético. Então, o coração é 5 mil vezes mais potente do que isso aqui. Então, por isso que precisa ter o pensamento, sentimento, palavras e ações. Mas quem manda o pedido para o vórtex é o coração. Não sei se vocês conhecem, o Greg Braden, ele escreveu aquele livro A Matriz Divina. E ele fala muito, ele estuda há muitos anos sobre a resiliência do coração. Ele tem até um livro chamado A Resiliência do Coração. E ele fala que o coração, ele é um americano, e ele fala que o coração é 5 mil vezes mais potente do que o pensamento. Então, o pensamento é elétrico e o coração é eletromagnético. Eletromagnético, 5 mil vezes mais potente que o pensamento. Então, o pensamento com o coração sobe seu pedido para o vórtex. O vórtex, o que que é? A mente de Deus, a mente cósmica, a matriz divina, a quinta dimensão, o plano espiritual. O seu pedido sobe. E aí, quem manifesta o seu desejo? A sua consciência, a sua própria consciência. Então, não é o seu pensamento que vai manifestar o seu desejo, não é o coração, o coração, ele manda o seu pedido para o universo. Quem vai manifestar é a sua consciência, é o seu eu superior. É a sua consciência que tem conexão com o todo, com Deus, com a matriz divina. E é a sua consciência que manifesta o seu desejo, a sua consciência. Se vocês querem estudar um pouco mais sobre consciência, como funciona a nossa consciência, eu recomendo vocês lerem o livro My Big Toe, a minha teoria de tudo, do doutor Tom Campbell. Ele é um ex-NASA, ele estudou, ele estuda há mais de 30 anos, entre 30 e 40 anos, não me lembro bem, mas é mais de 30 anos, ele só estuda a consciência. E nesse trabalho dele na NASA, ele relata que ele já acessou, através de sonhos lúcidos, enfim, outras consciências, outros planetas. Então, ele entende tudo de consciência, gente. E o doutor Tom Campbell fala que quando a gente está fazendo aquela visualização, sabe quando você está fazendo aquela visualização clara e você começa a ter assim, parece que você está realmente na cena ali, vivendo aquilo, quando você está visualizando o seu desejo, o doutor Tom Campbell fala que a gente realmente, a nossa consciência vai até lá. É por isso que a gente tem uma imagem tão clara do que a gente quer. Então, a consciência é que manifesta o seu desejo. Por isso é importante deixar o como para o universo, porque a nossa mente, ela é linear. A nossa mente humana, a gente não usa totalmente a nossa capacidade, né? A gente não tem toda a inteligência universal. Então, assim, a nossa mente humana, ela é linear. A gente só enxerga uma forma de manifestar o nosso desejo. Agora, o universo, ele está vendo 360 graus, tudo que está envolvido naquele seu projeto, naquele seu desejo. Então, o universo, ele sabe o tempo, as pessoas que estão envolvidas naquilo, se você está preparado agora, se aquela pessoa que vai se conectar com você para você realizar aquele desejo, se aquela pessoa está preparada. Tudo que está envolvido no seu desejo, o universo sabe. Então, não adianta a gente querer fazer por nós mesmos, querer forçar as coisas, porque o universo sabe tudo que está por trás, né? Então, a gente tem que se manter alinhado, se manter conectado com todo, estar no momento presente, estar com uma vibração boa, né? Deixa eu dar uma corrida aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, soltar o como para o universo. Agindo, fazendo, melhorando a sua frequência vibracional, para ajudar o universo a te ajudar. Pensar, sentir e agir em direção ao seu desejo. Apenas colocar o seu desejo e sua intenção no GPS do universo. Pensar e sentir, visualizar e falar do desejo como já realizado. Entenderam? Sexta parte. Multiplicação da realidade. Qual é a imagem do seu sonho? Então, isso eu já até citei nas partes anteriores. Como você se vê daqui a um ano? Como você se visualiza sua vida daqui a um ano? Já com o seu desejo realizado. Como eu respiraria pensando no meu sonho realizado? Imagine, fecha os olhos, respira fundo, solta o sorriso, se visualizando naquele desejo. Esses dias eu fiz um vídeo aqui no meu canal que fala assim, a carta mágica de Napoleão Hill. No livro Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill fala, já há 100 anos atrás tem esse livro, né? Que eu escreviu esse livro há 90 anos atrás, 100 anos atrás. Esse livro é bem antigo. E ele fala lá numa parte de você fazer uma carta, assim, sentar em silêncio, sem ser interrompido e falar, como seria a minha vida perfeita daqui a seis meses, daqui a um ano? E você anotar. Sabe? Coloca ali sua imaginação, sua criatividade. Escreve uma carta, deixa essa carta ao lado da tua cama, em algum... Faça o acesso, onde você consiga ler essa carta antes de dormir. E assim que você acordar, antes de você levantar e tomar café, pega essa carta ali ao lado da sua cama, liga ali o abajur, ali ainda meio solunolento, leia aquela carta. Durante uns três meses, faça isso todos os dias, na hora de dormir e na hora que você acordar. Leia essa carta, a carta mágica dos seus sonhos, como se o seu desejo já tivesse realizado daqui a seis meses, daqui a um ano. Entende? Impregnar sua mente com essa informação. Que é a multiplicação da realidade. Ser responsável por tudo que entra no seu palácio mental. Então, não entrar em ressonância... Desculpa a palavra, gente, com gente bosta. Não entrar em ressonância com gente que te puxa pra baixo, como uma âncora. Não deixar, sabe? Gente dispersa. Tem os despertos e tem as pessoas dispersas. Pode passar um elefante na frente, a pessoa não tá nem percebendo. Então, essas pessoas dispersas, que não despertaram, que não tão nem aí pro que tá acontecendo, não tão nem aí pra mudar a realidade. Então, assim, não se deixar influenciar por isso. Tomar cuidado de tudo que entra no seu palácio mental. Sabe? Não entrar em ressonância, manter a sua imunidade mental, que é pra manter a sua energia elevada. Não entrar em ressonância com gente bosta, com baixas frequências, com gente negativa, pra que a sua energia não caia. Sabe? Gente pessimista, gente que não acredita em você, que acredita que você não vai dar certo, que não acredita nos seus sonhos. Então, deixa aí. Deixa essas pessoas, sabe? Deixa elas no canto delas. Não deixa as pessoas te influenciarem. Aqui fala também, bloquear o que não está em alinhamento com o seu desejo. O corpo se vicia no medo, nas brigas, nas notícias ruins, no... É como um vício, até anotei aqui, é como um vício em cigarro, em drogas, no sexo, pornografia, bebida alcoólica. É a mesma coisa. O seu cérebro começa a se viciar com aquela notícia ruim. O seu cérebro começa a se viciar em ficar bisbilhotando a vida alheia. O seu cérebro fica viciado naquilo. É você que tem que domar como se fosse um cavalo. O cavalo tem que ser domado. Você tem que domar a sua mente do mesmo jeito. Pera aí. Eu mando aqui. Eu vou determinar a partir de agora o que entra na minha mente, o que não entra. Isso entra, isso presta. Não. Isso aqui vai servir pra alguma coisa pra minha vida? Vai me ajudar a chegar onde eu quero? Não. Então, descarta. Sabe? Deixe ir. Deixe ir o que não vai te ajudar a chegar onde você quer. parte 7 aqui. O que esses passos tem que estar alinhados? Eu até anotei isso aqui. Eu aprendi tudo isso aqui, tá, gente? Assistindo lives, assistindo palestras, estudando, lendo livros. Então, eu tenho um caderninho, eu tenho, na verdade, três cadernos, onde eu anoto, assim, os principais insights, as principais coisas que eu vou aprendendo, né? Mais pra frente, eu penso em fazer alguns, fornecer alguns cursos, né? Mas não, não neste momento, um pouco mais pra frente. Então, eu anoto tudo. Então, essa parte aqui, esse espaço tem que estar em alinhamento. O quê? O que você está pensando? O que você está sentindo? O que você está fazendo? O que você está falando? O que você está falando? Então, sempre, todos os dias, você falar, peraí, o que eu estou pensando está alinhado com o que eu estou falando, com o que eu estou sentindo e com o que eu estou fazendo, né? Então, a gente tem que ter congruência, não procrastinar, realmente tomar as ações que a gente precisa pra estar em alinhamento com o nosso sonho. Se você precisa fazer técnicas pra te colocar em alinhamento, faça as técnicas todos os dias, se faça tudo certinho, se você precisa estudar um idioma, precisa estudar a lei da atração, precisa estudar seja o que for, estude, não procrastinar. Então, assim, o que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? O que eu estou falando? Não adianta eu falar assim, ah, eu quero ser próspera, mas o que eu estou sentindo? Ah, mas eu acho que não vai dar certo. Aí, o que você fala por aí? Nossa, mas que crise, né, gente? Se o Brasil está em crise, o Brasil nunca vai pra frente. E aí, quais são as suas ações? Ah, eu não vou estudar não. Eu acho que eu vou deixar pro mês que vem. Eu vou estudar isso aqui. Então, entendeu? Tem que ter um alinhamento, o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está fazendo, o que você está falando. O alinhamento dessas quatro partes. Oitava parte, permissão. Quem eu permito ser? Onde eu quero chegar? Eu estava assistindo nesse último final de semana uma live bem longa do escritor Carlos Torres. Inclusive, eu gosto bastante dele, porque ele, junto com Raquel Menezes, Taylar, Silvana, depois eu vou falar um pouco de quem foram os meus mentores. Eles que me apresentaram as leis herméticas do universo, a lei da atração, em 2008, 2009, entre 2008 e 2009. Então, eu aprendi bastante com eles. quem eu permito ser? Onde eu quero chegar? Olha quem chegou aqui. O Mickeyzinho. Eu acho que estava querendo ficar aqui perto de mim. Então, você sempre decretar, eu me responsabilizo por tudo que acontece em minha vida. Eu não vou mais me desalinhar. Eu não vou mais me preocupar. Eu não vou desviar o meu foco. eu não vou ocupar ninguém por nada. Eu vou aceitar as pessoas como são e eu vou estar alinhada aonde eu quero chegar. Eu cocrio a minha realidade. Eu estou no comando da minha vida. A minha mente cria a minha realidade. Então, assim, permissão. Quem eu permito ser? Onde eu quero chegar? Então, eu estava falando do Carlos Torres na live dele, ele estava falando no final de semana. O universo, ele traz o que você quer, mas ele quer alguma em troca. o que é algo em troca. Não é que você tem que pagar nada para ninguém, não é isso. O universo quer que você coloque seus talentos para trabalhar em função do todo, do bem maior do universo, entende? Quais são os seus talentos? De repente, você está trabalhando o dia inteiro no escritório, mas você tem um talento, sei lá, você gosta de cuidar de animais, você gosta de cozinhar, você gostaria de ter um restaurante, ou você gostaria de cuidar de um aras, então, sei lá, quais são os seus talentos, né? Você gosta de música, você quer produzir músicas, você quer escrever, você quer ser um escritor, então, colocar os seus talentos em função do universo e o universo, ele vai trazer o que você quer, mas o universo, ele vai querer que você dê algo em troca. ajudar outras pessoas, fazer vídeos no YouTube para colocar os seus talentos, mostrar os seus talentos aqui para as pessoas, fazer cursos, se você é terapeuta, começar a ajudar algumas pessoas com as terapias que você aprendeu, então, é isso. Estar no comando da sua vida, gente, porque a mente cria a nossa realidade, então, você tem que todo dia acordar, levantar, agradecer, agradecer 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, agradecer, 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 agradecer por tudo, e não é um agradecer de esse agradecer, esse gratidão que ficou banal, ai, tudo as pessoas falando gratidão, viu? Gratidão, não, gente, é gratidão para o universo, gratidão em silêncio, você e Deus, seja grato, acorde, abra a janela do seu quarto, né, e, Deus, obrigada, obrigada pela noite de sono, obrigada pela existência, obrigada porque eu tenho um quarto pintadinho, confortável, gostoso para dormir, enquanto muitas pessoas não tem onde dormir, eu tenho um prato de comida para comer, enquanto muitas pessoas, em 2020, entre nove pessoas, uma ainda passa fome no mundo, então, olha para a sua pia, tinha louça lá para você lavar hoje, beleza, você tinha comida, sabe? Você tem roupa no seu guarda-roupa, de vez em quando, abra o seu guarda-roupa, você estiver se sentindo meio down, abra o guarda-roupa, assim, coloca uma música bem gostosa, começa a passar a mão nas suas roupas e fala, gratidão, obrigada, Deus, obrigada por ter conseguido comprar essas roupas que eu tenho, do meu gosto, obrigada, nossa, obrigada, você tem, sei lá, você tem celular, você tem internet, você tem um notebook, passa a mão assim e fala, obrigada, Deus, para eu ter, é, esse privilégio, por eu ser abençoada dessa forma, tenha apreciação com você mesmo, se olhe no espelho, eu tenho um vídeo aqui no canal que chama técnica da apreciação e técnica do espelho, então você fazer afirmações no espelho, todos os dias você olhar e você se apreciar, gente, é normal do ser humano a gente se olhar no espelho, no começo é estranho fazer essa técnica da apreciação, que é comprovado psicologicamente que muda o nosso DNA, né, então não é só você se cuidar, ter uma boa alimentação, se exercitar, é muito importante também a gente se olhar no espelho e ter uma apreciação, né, é, se apreciar, se achar bonito, assim, esse corpo que você tem, independente se você está contente ou não, é, é o que o seu superior escolheu, você entende? Para, para que você seja o avatar aqui, na terceira dimensão, então assim, apreciar o seu corpo, cuidar do seu templo, se cuidar, se olha no espelho, né, faça a técnica da apreciação, se olhe, olhe nos seus olhos, olhe no seu cabelo, olhe nas suas mãos, né, assim, olhe o seu corpo, comece a dar informação para as suas células, para o seu DNA, as células ouvem tudo, se você diz que você é gordo, que você é infeliz, que você está velho, tem gente de 40 anos, fala que está velho, tem gente que fala que está velho, que já está, que está doente, a célula está entendendo o que? que você realmente está velho, que você está doente, agora se você fala que você é bonito, que você é jovem, que você tem saúde, que você é inteligente, que você é capaz, que você pode, as suas células entendem tudo isso, e isso começa a mudar a sua frequência vibracional também, né, então isso também é muito importante. Nona parte, sentir altas, ter altos sentimentos, altas vibrações no universo, quais são as altas vibrações? Alegria, gratidão, dançar, viver a vida com empolgação, rir, andar na cama, fazer exercício físico, gente, nem que seja meia horinha em casa, o que mais tem agora no YouTube, é gente dando aulas de yoga, de meditação, de treino funcional na internet, agora com a pandemia, então, o que mais tem no Instagram e no YouTube, é pessoas capacitadas, bons professores, eu conheço bons professores, eu, por exemplo, gente, eu faço yoga em casa, tudo bem que eu fiz durante dois anos yoga particular, então eu aprendi, e eu mesma faço, e assim, me ajuda muito a estar no momento presente, na hora que eu estou fazendo as posições do yoga, porque a yoga, se você se desconcentra um pouco, você, a sua posição, você não consegue fazer aquela, a posição do yoga corretamente, você tem que estar com a sua mente ali no momento presente, meditar, apreciar um pôr do sol, sabe, tente fazer isso, vai apreciar um pôr do sol, né, é tão bom, assim, nos conecta com o divino, ouvir uma música, elevar a sua vibração, assistir um filme engraçado, ler um bom livro, cuidar, cuida do seu cabelo, da sua pele, compre uma roupa bonita, que você gosta, sabe, vai correr, vai caminhar, num parque, não tem um parque na sua cidade, nossa, eu amo caminhar no parque, alugar bicicleta, a minha cidade de São Paulo tem um parque Brapoera, nossa, eu fiz isso muitos anos, né, ia pro parque Brapoera, alugava bicicleta, depois tomava uma água de coco, tomava um açaí, eu voltava assim, renovada pra casa, então, viver a vida com empolgação, sorrir mais, ter entusiasmo com a vida, não procrastinar, acordar, fazer, colocar em ação as suas coisas, se você fizer isso durante cinco ou seis meses, você avança cinco anos na sua vida, sabe, fazer ação, 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 fazer acontecer, sabe, ir fazendo pequenas coisas, começa um pouquinho hoje, pouquinho amanhã, pouquinho depois de amanhã, vai fazendo assim, pequenas ações, pra ir se colocando em harmonia com o seu desejo, com a manifestação dos seus sonhos, é, agradecer por absolutamente tudo também, eu coloquei aqui mais uma vez isso, que eu aprendi num curso, e eu aprendo com todos esses mentores que eu sigo, vou fazer um vídeo, tá gente, falando quem, quem eu considero como meus mentores mesmo, no meu despertar de consciência, no meu despertar espiritual, então assim, agradecer por absolutamente tudo, gente, sua casa, sua roupa, seu corpo, seu cachorro, seu companheiro, por tudo que você viveu até hoje, nas últimas décadas da sua vida, agradecer por tudo que você quer viver, também como se já fosse real, agradeça, não chegou ainda o que você quer? Agradece, estou feliz e grata, é agradecido por, sabe, então, é, agradecer por tudo, por todos, ancorar o seu sonho com a frequência da alegria, essa é a parte mais importante, visualizou, fez tudo isso, fez as técnicas, você está fazendo uma técnica, para você conquistar algo na sua vida, ancore aquilo com a alegria, mantenha a sua vibração na alegria, na gratidão, no amor, é, coloca uma música bem agradável, toma um banho bem cheiroso, sabe, compra um sabonete bem cheiroso, é, vai fazer uma caminhada, sabe, é, você, você gosta de vinho, o que me dá, tem coisas que dão prazer pra gente, tem gente que quer com uma xícara de café, é, 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 a minha vibração na hora, é colocar uma música, assim, abrir uma taça de vinho, juro, é, eu abro um vinho, eu sou capaz de conversar com uma pessoa até amanhecer, sabe, não falta assunto, parece que eleva a minha vibração, eleva o meu nível de ser, é gostoso, sabe, você conversar, tomando, tomando um vinho, então, eu não sei, faça coisas que elevem a sua vibração, né, e, por último, o, é, eu vou falar mais uma vez, o campo magnético do coração, é cinco mil vezes mais forte do que o campo elétrico do cérebro, então, é, pensar no seu desejo com o sentimento, ter o sentimento de que já deu certo, não deu certo ainda, vai dar um desânimo de vez em quando, vai, mas, saber acreditar, confiar, vai dar certo, como eu não sei, de que forma vai chegar, não sei, mas, vai dar certo, se é hoje, se é amanhã, 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 vai dar certo, tá, e, gente, acredite, eu nem sabia o que era a lei da atração, e eu praticava a lei da atração, sem saber o que era, antes eu conheci a lei da atração em 2008, e, gente, eu manifestava muita coisa na minha vida, sempre manifestei, é, com todas essas técnicas de pensamento, sentimentos, visualizar, acreditar, se manter, sempre grata, sempre na alegria, já manifestei muitas coisas, e, continuo manifestando, quero manifestar mais, é, nós estamos aqui para experienciar uma vida plena, nós não estamos aqui para sofrer, né, nós estamos aqui para ser feliz, então, é, se conecte com a sua centelha divina, com o seu eu superior, né, esteja em conexão, porque a gente sem se conectar com, como você queira chamar, né, o seu espírito, você sem telha divina, o espírito santo de Deus, cada, cada, cada pessoa, crê, crê, fala uma palavra diferente, mas, é, basicamente a mesma coisa, você se conectar, ter uma fusão com o todo, porque a gente sem fusão com o todo, nós somos um por, é como se fosse um celular, ou sem bateria, com um por cento de bateria, você não consegue nem tirar foto, né, agora, se você conecta o celular todo, sem por cento de bateria, você consegue fazer vídeos, você consegue fazer fotos, você consegue falar no Facebook, no WhatsApp, você consegue criar um monte, de coisa, entende, nós é a mesma coisa, então, se o seu celular aqui, você tá, nós aqui, o nosso avatar, o nosso corpo físico, que é um por cento de bateria, se conecta com o nosso eu superior, que é noventa e nove por cento de bateria, pronto, cem por cento de potência no universo, pra manifestar o que a gente quer, entendeu, então é isso, gente, então, eu vou fazer depois outros vídeos, explicando melhor sobre isso, ficou um vídeo bem longo, mas eu acho que eu passei aí todos os passos, tá, de tudo que eu já aprendi com todos os mentores que eu sigo, vou fazer um vídeo especialmente sobre isso, como agradecimento também a todas essas pessoas, todos eles estão aqui no YouTube, e no Instagram, são pessoas aí conhecidas, eu vou depois fazer um vídeo, como agradecimento a todas essas pessoas, e é isso, espero que vocês consigam concrear a vida que vocês desejam, tá, um beijo, e deixem comentários aí, se vocês têm alguma dúvida, tá bom, tchau, 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 tchau,